Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu te ofereço inteiramente com a voz e ele toca a minha devoção. E hoje, no mundo, porque for essa função, ó, minha Senhora e também minha Senhora e também minha Mãe. Deus, abençoe a minha voz e a minha voz. Tudo que sou, desde o dia a paz pertença, E o pão para cantar Sua carne defendei Como o filho profeta E essa mãe Como o filho profeta E essa mãe E Nossa Senhora abençoe a essas crianças, vencer em curso aos seus padrinhos, de consagração, às suas padrinhas, de consagração, vocês tenham missão, de também ser educadores na fé, dessas crianças, a vocês confiar, abençoe, e nos abençoe. Vamos, o único último, vamos pedir as bênçãos de Deus, nesta semana, estamos iniciando, que ela seja, carregada de muitas graças, de muitas bênçãos, para todos nós, o Senhor esteja conosco, Ele estará no meio de nós, Deus nos abençoe, e nos guarde, Ele nos mostre, sua força, e se compadeça de nós, vou para vós, o seu olhar, e vos dê sua paz, amém. Agradeço a equipe, da aposta do batismo, que preparou a oferecer, no dia de ontem,